Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para responder a mais algumas das perguntas que vocês me têm feito nos meus vídeos acerca de saúde oral e eu vou só mesmo responder a mais algumas porque vocês têm-me feito muitas e eu não consigo estar a responder todas num vídeo, senão o vídeo ia ficar extremamente, extremamente longo. Mas se eu não responder a tua pergunta neste vídeo, eventualmente eu vou responder. Eventualmente eu vou responder, pronto. E se é o primeiro vídeo e o meu que está a assistir, eu sou médica dentista, daí que eu tenho decidido começar a fazer estes vídeos acerca de saúde oral. E antes de ver este vídeo, eu acho que é conveniente já ter visto os outros três que eu já gravei sobre saúde oral. Eu vou deixar o link destes vídeos cá em baixo, mas eu já gravei um sobre como escolher a melhor pasta de dentes, já gravei um vídeo de Q&A, este é o segundo, e também já gravei um vídeo acerca dos produtos de marca branca de saúde oral. Portanto, a minha opinião acerca destes produtos de marca branca de saúde oral. E, portanto, eu vou deixar os links. Mas convém ver estes vídeos porque as perguntas que vocês me fazem, as dúvidas que eu vou tendo, são em seguimento destes vídeos e há coisas que eu também já expliquei nesses vídeos e que não vou voltar a explicar para os vídeos não ficarem sempre muito longos. A primeira pergunta é da Diana Ribeiro e ela diz A minha dúvida é relativamente às escovas de dentes que todos usamos. Qual é a mais recomendada ou isso vem da escolha de cada um? Ora bem, regra geral, eu recomendo uma escova manual. Eu já expliquei noutros vídeos que as escovas elétricas são para casos específicos e que eu vou voltar a referir um pouco mais à frente numa das perguntas. Mas as escovas elétricas não são recomendadas para toda a gente, são mesmo só para casos específicos. Por isso, regra geral, eu recomendo uma escova manual. E há vários critérios para escolher uma boa escova manual, mas um critério que eu acho de extrema importância e é o que eu vou referir aqui porque para mim é o critério mais importante, é que as cerdas da escova, os pelinhos da escova, devem ser suaves, devem ser maleáveis, flexíveis e, portanto, moles, digamos assim. E é muito simples perceber porquê. Então, se vocês estiverem a usar uma pasta de dentes com alguns abrasivos, e vamos ser sinceros, a maior parte das pastas de dentes tem agentes abrasivos, se vocês estiverem a associar uma pasta com agentes abrasivos, por poucos que sejam, mas se vocês estiverem a associar a essa pasta uma escova com as cerdas muito duras e pouco flexíveis, vocês vão estar a potenciar a abrasividade da pasta porque a escova é muito dura, a pasta tem abrasivos e, portanto, é uma combinação um bocado bombástica. Portanto, convém sempre que as cerdas da escova sejam suaves, flexíveis, maleáveis. Se vocês tiverem hipóteses, portanto, económicas de comprar uma escova sempre de marcas de farmácia, eu aconselho porque, normalmente, as escovas de farmácia, de marcas de farmácia, têm sempre as cerdas mais suaves. Por muito que vocês, às vezes, vejam no supermercado as escovas de marcas de supermercado a dizer suave, nunca é tão suave como uma escova da farmácia. Percebem? A regra geral. Se vocês não conseguirem comprar uma assim mais cara, tentem procurar no supermercado por uma que seja assim o mais suave possível e aliem essa escova uma pasta que não seja muito abrasiva. Portanto, basicamente é isso. Acima de tudo, o que eu aconselho é uma escova manual e com as cerdas suaves. Obrigada, Diana, pela tua pergunta e um beijinho para ti. A Débora França diz, a minha dúvida é em relação à escovagem da língua. Deve-se fazer mesmo com a escova, com força ou de leve ou com alguma outra coisa específica? Então, existem no mercado uns instrumentos que se chamam raspadores linguais, que basicamente são uns instrumentos que facilitam a limpeza da língua e não é que eu não os aconselho, mas muito honestamente vocês podem perfeitamente escovar a vossa língua com a vossa escova de dentes, porque eu acho que fica mais barato, é mais prático, sei lá, vocês não precisam estar... Pronto, eu acho muito prático e faz a mesma coisa e fica barato. Portanto, vocês podem perfeitamente escovar a língua com a vossa escova de dentes, vocês põem a língua para fora, escovam, com a força, tipo, não pode ser obviamente com muita força para não magoar, é uma força leve, moderada e vocês passam por toda a vossa língua e dá perfeitamente. Portanto, existem outros instrumentos no mercado para o fazer, vendem-se essencialmente na parafarmácia, na farmácia, mas vocês podem perfeitamente escovar a vossa língua com a vossa escova de dentes, é prático, fica barato, portanto, eu recomendo definitivamente. Obrigada pela tua pergunta, Débora, achei muito pertinente porque frequentemente as pessoas esquecem-se que na boca há mais do que dentes e, portanto, não é... não temos só que escovar os dentes, temos que escovar a gengiva, a língua, etc. Portanto, muito pertinente, obrigada pela tua pergunta e um beijinho para ti. Depois a Nenocas Silva diz, aquelas pastas de hálito fresco, combater cáries ou aquelas de Extreme Clean, achas que faz tão mal como as branquidoras? Eu já falei disto num vídeo anterior, aliás, no meu primeiro vídeo acerca de saúde oral, normalmente as pastas de dentes que têm no rótulo, combater cáries, proteção cáries, proteção esmalte, etc., tendem a ter menos abrasivos, porque como são para proteger o esmalte e para proteger contra as cáries, normalmente eles não lhes adicionam tantos abrasivos, porque o abrasivo prejudica o esmalte e, portanto, eles não vão pôr tanto. Tendencialmente têm menos, não acontece sempre, mas a tendência é essa. Agora, as que dizem Extreme Clean, hálito fresco, a única coisa que quer dizer é que têm mais mentol, que é para dar aquela sensação de fresco, de hálito fresco, de limpeza extrema, porque o mentol dá esse efeito de limpeza e de hálito fresco. Portanto, as que dizem proteção esmalte, proteção cáries, normalmente não têm tanto abrasivo. As que dizem Extreme Clean ou hálito fresco, o que quer dizer é que normalmente têm mais mentol, porque dá aquela sensação de frescura e de limpeza. Agora, é assim, qualquer uma delas, em princípio, é melhor que uma pasta branquidora, porque as pastas branquidoras só funcionam de uma forma, que é com agentes abrasivos. E nós não queremos agentes abrasivos no esmalte dos nossos dentes, porque os agentes abrasivos desgastam o esmalte e o esmalte, como eu já expliquei anteriormente, não regenera e, portanto, vamos estar a danificar a estrutura dos nossos dentes. Obrigada, Nenocas Pílulas, eu perguntei um beijinho para ti. Depois, a Joana Sousa Caseiro, ela enviou-me um comentário enorme a explicar o tutorial dela com pastas de dentes. A Joana tem extrema dificuldade em encontrar uma pasta de dentes que ela consiga tolerar. Eventualmente, ela encontrou uma que diz no rótulo anti-manchas intensivo uso profissional. E ela perguntou à médica dentista dela se ela podia usar. A médica dentista dela disse que podia usar, mas não a usar. E a Joana, o que faz agora é usar, dá seis meses para cá, ela usa seis dias por semana uma pasta dita normal. E um dia por semana, ela usa essa pasta anti-manchas intensivo uso profissional. E ela estava a perguntar se acha que deve continuar a usar aquele dia essa pasta, se deve deixar e se essa pasta pode, portanto, causar danos no esmalte dela, digamos assim. Então, Joana, se tu já estás a usar seis dias por semana uma pasta de dentes dita normal, eu acho que tu devias fazer o esforço de começar a usá-la... Peço desculpa. De começar a usá-la sete dias por semana. Eu acho que tu consegues, porque se já estás a usar seis dias por semana, eu acho que devias abandonar mesmo o uso da outra pasta de uso profissional, porque estas pastas anti-manchas uso profissional têm uma quantidade estúpida de agentes abrasivos. Pronto. São mesmo para casos específicos e lá está para uso profissional. E, portanto, se puderes deixar de usar, deixa, por favor, porque acho que é o melhor que fazes, muito honestamente. Não é que estares a usar um dia por semana esta pasta te vai causar muitos danos, mas as pastas abrasivas, elas desgastando o esmalte uma vez, o esmalte não volta a regenerar. E, portanto, se puderes evitar usar pastas com muitos abrasivos, que é o caso destas pastas anti-manchas uso profissional, e lá está, se já estás a usá-la seis dias por semana, eu acho que tu consegues fazer esse esforço e passar a usar sete dias por semana. Acho que era mesmo o melhor que podias fazer. Depois a Joana ainda coloca outra questão. Ela diz, falei com a minha médica dentista e ela disse que o uso de uma escova elétrica é totalmente diferente do uso de uma escova manual no que toca à eliminação de manchas. Comprei uma de Oral-B e acho que melhor é. Recomendas? Não recomendo. Eu só recomendo as escovas elétricas em situações específicas, ou seja, pessoas que tenham a estreza manual reduzida. Como é o caso de pessoas que, infelizmente, tenham algum tipo de deficiência motora, idosos que já tenham perdido algumas das suas capacidades motoras, crianças muito jovens que ainda não consigam fazer corretamente os movimentos de escovagem e, portanto, toda e qualquer pessoa que, infelizmente, tenha a sua destreza manual reduzida. Isto porquê? Não há escovagem melhor, mais efetiva, que elimine mais restos alimentares e micro-organismos do que a escovagem manual. A escovagem manual, com uma escova normal, manual, é a melhor coisa que há. A escova elétrica é para casos específicos e, infelizmente, surgiu esta moda das escovas elétricas e, portanto, as marcas tipo Oral-B, etc., aproveita-se um pouco disto e, obviamente, que na televisão e nos anúncios publicitários é tudo muito bom. A escova elétrica limpa mais, a escova elétrica é isto, a escova elétrica é tipo um super-herói, mas não é. Isto é tudo uma estratégia de marketing e, pronto, o que se ensina nas faculdades neste momento é que, realmente, a escovagem manual é a melhor de todas, a escova elétrica é para casos específicos de pessoas que tenham a destreza manual reduzida. Não há, mais uma vez vou repetir, não há escovagem melhor, mais efetiva que a escovagem manual, desde que vocês não tenham a destreza manual afetada. Portanto, não recomendo escovas elétricas. Muito provavelmente a tua médica dentista já se formou há alguns anos atrás e, se calhar, na altura, o que se ensinava era que a escova elétrica era a melhor coisa de sempre. Neste momento não é. Neste momento, realmente, para quem tem as suas capacidades motoras funcionais, deve usar, sem dúvida, uma escova manual e é o que eu recomendo, sem dúvida alguma. Obrigada, Joana, pelas suas questões muito pertinentes. Um beijinho para ti. Depois, a Revolução de Sabores diz, conheces a pasta de dentes coto? Recomendas? E ainda a Sofia Martins diz, o meu dentista já me recomendou a pasta coto. Podes dizer-me o que achas? Então, eu não uso a pasta de dentes coto e comprei um exemplar, basicamente, para vos mostrar aqui. Eu não estou a usar a pasta, mas era mais para ter a embalagem e poder discutir convosco algumas questões quanto à lista de ingredientes, basicamente. Em primeiro lugar, eu gostava muito de poder apoiar esta pasta de dentes porque ela é portuguesa, é de origem portuguesa, já existe há uma carrada de anos, já existe há 80 anos, exatamente. E, portanto, além de ter uma embalagem vintage, e eu gosto de tudo, tem aspecto vintage, mas eu não, eu sou muito cética barra desconfiada em relação a esta pasta dentífrica. Queria só referir que, realmente, quanto à textura desta pasta, se nós mastigarmos esta pasta, e para perceberem esta parte, tenho que ir ver o meu primeiro vídeo de saúde oral sobre pastas de dentes. Se nós mastigarmos a pasta, é uma pasta muito suave, não tem qualquer tipo de grão, é super suave, vocês não notam nenhum tipo de grânulo. Esta pasta não tem agentes abrasivos, o que é, pronto, a partida é muito, muito positivo. No entanto, esta pasta de dentes não tem uma coisa que é um básico. Esta pasta de dentes não tem flúor e eu acho que toda a gente tem noção de que uma pasta de dentes deve ter flúor, é mesmo um básico. E depois esta pasta tem na lista de ingredientes coisas como parafina líquida, que é uma coisa que eu não costumo ver com muita frequência nas pastas dos dentes. Eu gostava muito de vos poder aconselhar, mas para mim é um não. Obrigada, meninas, pela vossa pergunta, um beijinho para as duas. A Jéssica Souza diz, uma pergunta ou até sugestão de vídeo, sensibilidade dentária. Existem truques para diminuir? Sofro mesmo muito com isso. Eu uso LGD1 e até gosto. Já melhorou bastante, mas mesmo assim ainda sofro. Então, é uma pergunta muito pertinente. Sensibilidade dentária é um assunto muito complexo, digamos assim, e sem dúvida que eventualmente vou fazer um vídeo acerca desse assunto, mas quero já dizer-te que a sensibilidade dentária é mesmo... é complicado de resolver a longo prazo. É mesmo muito, muito complicado. Por isso eu aconselho-te, se dares bem com essa LGD1, continuo a usar. Já ouvi muitas pessoas a dizerem que as da Sensodine também são bastante boas e ajudam bastante a melhorar. E acima de tudo evitar alimentos e bebidas com uma grande diferença de temperatura. Ou seja, coisas muito quentes, coisas muito frias convém evitar. Porque realmente há tratamentos no dentista que podem ajudar a reduzir, mas a longo prazo é muito, muito, muito complicado. Por isso apostem acima de tudo em pastas de dentes que ajudem. Experimentem várias e vejam com qual vocês estão melhor. Obrigada Jéssica pela tua pergunta. É uma pergunta muito pertinente. Eventualmente farei um vídeo acerca do assunto, mas realmente é um assunto mesmo complexo. Complexo e difícil de resolver, como já referi a longo prazo. Vamos terminar com a pergunta da Semor, ou Semor, não sei como é que se diz. Ela diz, ela ou eu, não sei, não é? Que quantidade de pasta devemos utilizar para lavar os dentes? Então, muito simples. Para um adolescente ou para um adulto, a quantidade de pasta recomendada para vocês lavarem os dentes é apenas o tamanho de uma ervilha. Portanto, é uma coisa muito, muito pequena. Eu vou exemplificar aqui para vocês verem. Vocês não precisam de estar a encher a escova de pasta dos dentes, como vocês veem às vezes nos anúncios. Vocês têm apenas que colocar esta quantidade. Pronto, é isto. É isto que vocês precisam para lavar os vossos dentes. Eu não sei se vocês estão a ver muito bem, mas pronto. Uma pequena quantidade, o tamanho de uma ervilha, é o suficiente. Não é por vocês porem mais pasta que vocês vão ter os dentes mais bem lavados, mais bem escovados, nem nada do género. Uma pequena quantidade serve perfeitamente para vocês lavarem corretamente os vossos dentes e para eles ficarem completamente limpos. Obrigada pela tua pergunta e, basicamente, por hoje é isto que eu vou estar a responder. Eventualmente eu vou responder a mais perguntas. Se vocês, entretanto, ficaram com alguma dúvida ou têm alguma questão que vocês queiram ver respondida, deixem-me em baixo na caixa de comentários que eu eventualmente venho responder. Subscrevam-me para mais vídeos. Os links para as minhas redes sociais estão cá em baixo. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus